E aí, desculpa! Não, para porque eu acho que não é correio. Não, para porque eu acho que não é correio. Descorre aqui, é o que eu fiz. E aí, é o que eu fiz? Eu fiz o evento no ano de corrida. Eu posso fazer um arco, não pode uma barra para você. Vamos, eu fiz o foco, eu fiz o foco! Não, eu fiz o foco! Eu fiz o foco! Eu não fiz o foco. Eu fiz o foco! para você ter o seu portato de carro, que o meu portato é da vontade de avançar! quem não pode me enxergar? Eu não tenho a vontade de me enxergar, porque eu não preciso falar isso, porque eu não vou me enxergar. Que não se escute a isso, porque eu não vou me enxergar, eu não vou me enxergar, quem disse? A gente não dá igual pra cá, o seguinte, é verdade, que a gente vai fazer uma força de carras O que eu quero dizer, é que vou vir aqui mais de muita gente. É que eu tenho a minha julgação. Porque, né? Eu quero ir aqui. Eu quero ir aqui. Eu quero ir aqui. Ué? Bom, agora eu posso participar. Agora eu quero ir aqui. Eu quero ir aqui. Olha aqui. E se eu quero ir aqui para você, loco! É muito salto! Vai para mim mesmo? É muito salto! Não! Não, não! Não, não! Amostras grátis Amostras grátis Amor 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 Alô Não tem banho Faltou uma briga aí 2 1 Vai carlão Pira 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 . . . . Eu vou jogar a bola assim. Ei! 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 Eu sou uma sala, pô. É sala do imposto. Pega a outra mulher. Ei! Ele foi iniciado. Vamos pegar a outra mulher. Eeee! Eeee! Não é louco! Não é louco! Só foda! Só foda! E aí, eu já não quero ser só foda! Não, mano! Você não gosta de ser só foda! Ah! Não, não, não. E aí, eu já não quero ser só foda. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.